Em 1991, o rodeio brasileiro explodiu. Com a chegada da mídia, ao esporte, o campeonato surgiu e passou a ser mais como um touros e cavalos pulando na telinha dos brasileiros. O circuito de vela de ouro, rede manchete e espora de ouro, rede pro, difundiu o esporte por todo o país. As novelas, como sempre, tiveram uma grande influência na população brasileira. Abordando o tema, levava interesse e curiosidade a novos adeptos do esporte. Com premiações milionárias, o rodeio era palco atrativo de grandes negócios e foi aí que grandes nomes começaram a surgir nos rodeios. As grandes marcas passaram a estampar suas logomarcas nas porteiras e vestir pesado nos eventos. Sem contar em políticos que patrocinavam e lutavam pela melhoria do rodeio. Nesse momento e tempo, mesmo com todos os problemas que o Brasil passava financeiramente, acredite ou não, o rodeio era milionário, chegando a render mais dinheiro que os rodeios americanos. Em 1991, o rodeio brasileiro ainda não havia sofrido a fusão com o rodeio americano. Embora foi nessa época que a moda calva tomou força em todo o país. O pai de todos no Brasil, a arena mais famosa, o título mais almejado pelos calvores, era o título da festa do peão de boiadeiro de Barretos. O buraco mais falado que havia sido inaugurado há dois anos atrás recebia sua terceira festa. Com a presidência de Emílio Carlos dos Santos, o Cacá de Barretos ousou fazer duas semanas de festa, alimentando ainda mais a chance de novos competidores se consagrarem campeão da maior festa de peão do país. Em uma era onde o show era o rodeio, Barretos não decepcionava e as atrações ficavam todas voltadas à arena, chegando a ter mais de 200 montarias em um único dia. Barretos era o rodeio completo para os entendimentos da época, realizando provas cronometradas, laço em dupla, laço de bezerro, bulldog, apartação e baliza, levavam um toque a mais ao evento. Incentivando as próximas gerações, já era realizado o rodeio Júlio, chamado de rodeio Mirim na época. Muitos cowboys tiveram grandes carregas, passando por esse seleto grupo do rodeio. A chamada era de ouro do rodeio brasileiro. O entusiasmo do rodeio era tanto que uma das atrações desse ano foi a montaria feminina, onde as amazonas arriscavam a sorte em poutros no estilo per-back e algumas valentes em tombos. Cenas inusitadas não faltavam, como essa solta onde o vivente segurava o ponto para o companheiro montar. E olha onde ele tá! A confusão ficava por conta do pulo, que depois de algumas latinhas a mais do suco de desentendimento, criavam cenas lamentáveis nas arquibancadas. Mas mesmo com toda essa selvageria, nada apagava o brilho da arena, aonde os cowboys duelavam para serem os grandes campeões. A montaria em touros, que começava a ter sua ascensão, contava com um enroque pesado e com muito estilo, mostrava que a montaria em touros já estava com o futuro garantido. Em meio a essas feras, que davam um show na arena, estavam todos como paraquedas do quarto juntinho. Sassá, da verde-amarela. Todo serpente do Zézio. Que havia derrubado Adriano Moraes em 1990 na final. O moço de Bauru analisou, pensou, abre a pontura, vai viajando o cavaleiro aí, pessoal, arranjado por demais. Bate pra cá, bate pra lá, ele desce uma salva de palmas. Ouro duro, ouro violento, serpente do Zézio, Adriano Moraes. E muitos outros que davam trabalho para os cowboys. Um detalhe. Essa é uma das únicas vezes que vi barra mança dentro de uma arena na rama. O grande campeão da modalidade touros foi o marco-grossense Eder Arce, que faturou uma D20 zero quilômetro nessa montaria. Com a loucoção vibrante do salvoso Asa Branca. Repare quanta gente dentro dessa arena. Eram reportes de emissoras de TVs que estavam cumprindo a festa. No começo da década de 90, o foco do rodeio brasileiro ainda era o nosso respeitado cutiã, que levantava a arquibancada com lindas montarias. Tropas como as de Zé Paraguai, Romeu Lérez, Copa 90 do Padeirinho, Rancho Paranaense, Bonanza, Ostante de Giacomé, IWR e entre outros estiveram a escrever na história desse grande evento. Os Cavalos Poente. Lobo Solitário. Os grandes nomes da modalidade disputavam a fivela da festa, mais importante da modalidade. E era um time de peso, puxando a Roseta. Mas o grande campeão absoluto foi Rosângelo de Souza, que levou uma D20 zero quilômetro para casa. E o título de maior peão de rodeio de todo o Brasil. Bate o Rodô, acompanha, segura o abenino, deixa rodar, bate, puxa, tuas se esporam, vai Rodô. Aí Rodô, não bateu, Rodô. Rodô, carvalo duro da tropa do Bones. Carvalo para aça e o Rodô, do Rodô. E esse é o Barretos, quando o show principal é o roteiro. Rodô, carvalo duro da tropa do Bones. Rodô, carvalo duro da tropa do Bones.